A Devocional de hoje, nós vamos falar sobre aquilo que tem impedido a bênção na sua vida. Neemias capítulo 2, versículos do 11 ao 20, vai nos falar assim, cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia proposto no meu coração, que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterro, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Aqui o restante da história, você já começa e você já sabe, os muros de Jerusalém, Jerusalém foi incendiada quando ali sitiada por Nabucodonosor, ali o Império Babilônico e eles então, muita gente morreu, muita gente ali foi levada, cativa a Babilônia e quando dessa volta, desse regresso, Neemias, ele estava longe, ele não estava preso na Babilônia, ele estava longe e ele pensou, olha, eu tenho algo para fazer. Neemias, ele não era um pregador, ele não era um líder, ele era um crente firme ali na fé. Ele era alguém que Deus sabia que podia contar, talvez um trabalho até, de uma certa forma, de bastidores. Não era aquela pessoa proeminente, não era a pessoa que estava na televisão, não era a pessoa que tinha o microfone na mão, mas era alguém que tinha o coração em Deus. E ele aqui nos ensina algumas coisas, por exemplo, aqui quando ele começou a inspecionar os muros, quando ele viu as portas queimadas, ele viu aquele cenário assim de guerra. Vocês viram as cenas aí do furacão Irma, José, Maria, lá na América Central, nos Estados Unidos? Devastador assim aquele ambiente. Imagina algo naquele sentido ali. E ele então, ele pensou, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Agora, quantas vezes nós inspecionamos os muros da nossa vida e eles estão queimados? Pessoas queimaram, pessoas nos atacaram, pessoas nos feriram. Então, a gente precisa ir detalhadamente em cada um desses pontos da nossa vida, para a gente saber o que precisa restaurar. E restaurar aqui, ele já nos diz que nós precisamos entender que o tamanho do trabalho, o tamanho dessa reforma, ela não pode nos impedir. Ele viu que o trabalho era gigantesco. Mas um segredinho, sabe quanto tempo que ele reformou toda essa obra? Essa obra se completou? Tempo recorde. 52 dias. É um negócio extraordinário, não é verdade? Então, nós não podemos desanimar diante das reformas que nós temos que fazer na nossa vida. Quantas pessoas nos feriram? E a gente pode, então, ressignificar isso, perdoando essas pessoas e que essa imagem da ferida, vendo aquela cicatriz, a cicatriz não vai sumir. Mas a gente pode, ali, não olhar para ela mais e ter a dor. A gente pode até lembrar. Isso aí, é claro, nós temos uma memória. Nós não sofremos de amnésia, não é verdade? Mas o trabalho para a gente também consertar com aquelas pessoas que nos feriram, consertar aquilo que nós falhamos conosco, nós mesmos falhamos com a gente. Quantas vezes nós nos sabotamos aí nos nossos planos? Quantas vezes nós acordamos, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Mas por falta de um método, por falta de diligência, por falta ali de observância, chega o final do dia e não realizamos. E aí passa um dia, uma semana, um mês, um ano, dez anos e a gente olha para trás e não fizemos. Então, hoje, o que pode impedir para que você seja abençoado? Olha, examina dentro de si. Veja quais são essas portas e os muros queimados. Olhe quais são suas feridas. Olhe quais são suas limitações. Mas, como Neemias, dependa exclusivamente de Deus para que você busque essa restauração e, claro, seja abençoado. Esse é o nosso pensamento aqui do dia, a gente na nossa devocional. Então, o que pode te impedir de ser abençoado? Às vezes, só você mesmo. Ok? Então, vamos orar juntos? Vamos aqui orar juntos nesse momento? Talvez você tenha aí um trabalho grande para reconstruir a sua família, reconstruir ali o seu meio, reconstruir ali aquela porta do trabalho, reconstruir a porta de um relacionamento rompido. Então, vamos orar agora, pedindo a Deus nessa direção? Deus, nesse momento devocional, a gente para, porque ouvimos aqui uma direção. E por essa direção, nós não podemos nos intimidar diante do trabalho que a gente vai ter para reconstruir. Pessoas que precisam reconstruir o casamento, o muro do casamento, o muro da família. Às vezes, dá muito trabalho, eu mudar e o cônjuge não, eu mudar e os filhos não, eu mudar e os pais não. Não sei qual a situação de cada um dos que nos assistem. Mas, o que esse texto nos mostra e nos aponta é esse olhar para o futuro que nos enche de esperança, que nos enche de vigor, que nos enche de vida para que a gente faça e faça diferente. Que esse trabalho não nos intimide, sabendo, Deus, que o Senhor é quem nos delegou a Ele. Sabendo que o Senhor é quem nos comissionou a esse trabalho. Então, Pai, de uma forma especial, que hoje seja o ânimo renovado sobre a vida de todos esses que nos assistem. Das famílias, dos cônjuges, dos maridos, das esposas, dos filhos, dos profissionais. Enfim, que hoje seja um dia de receber tais bênçãos. E queremos nos aprontar para receber essas bênçãos. Por isso, Deus, eu lanço essa palavra agora. Profetiza essa palavra de bênção, de restauração, de vida, de graça, de glória, de vitória ao nosso telespectador. Que eles sejam prósperos e felizes todos os dias. Seja a Tua bênção sobre o nosso país. Em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecendência por Quintena Coelho Agradeço a Quintena Coelho